Onde vai a luta? Eu estou ligando a porta, eu vou fazer o da moto E eu? Ate de leite! Porra! Ate de leite! Outra coisa! Outra coisa! Outra coisa! Outra coisa! Oh, vamos lá! Primeiro, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A linha da, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ainda bem, olha lá na cima O que eu queria ver é que eles traçarem os primeiros Os primeiros não abrem muito Fica com um avanço em todo o caralho Estava para fazer um sprint Agora não Tem que ser sem os veres ali É ver-nos a futuro Fica a ponto que parece que não Mas esta é a maneira que eu tenho Queria ver se a gente chegasse ali Porque se não eu sou mais abonar a voltar lá Assim ainda dá tempo para a terra Não está na lama, é que eu estou indo em peda Não tem nada Não tem nada Boa Uma hora já, aguenta depois a arrependa. Olha a segunda gaja vista. A segunda gaja já vem. Porém, ela é o carro na fora. É necessário. Isto também é rico. Desculpa. Olha, eu era mal mesmo que isto. Eu acho que ainda vinha a meio de caminho. Eu só falava a sério. Os primeiros vão apanhar os últimos no ovo. Estou a dizer já na primeira. É carrito, larga para o carvão, caralho! Bota! Estou a trabalhar! Vem aqui! Estão a atrasar. Já falta um. Vem aqui. Vem! Dois! Já é um para o outro. E o cá ainda tem mais ali atrás. Ah, oi ainda tem. Enquanto eles dão a volta é um peixe demora a subir aqui de pé. Vem aqui. Mas tu queres ir para lá? Não, para o meio. Não, não. É o último, não é? Não, não. Ainda vem aqui. É ali uma capacete. Não, não. Se calhar conseguimos passar. Tem que ser depois daquilo, se calhar. Não, não, não. Tem que ser aquele capacete que é o outro. Não, é depois deste que está. Não, que ainda vem lá outro. Ainda vem outro. Vem outro? Vem. Ele tinha parado. A minha impressão ou ia para ir em frente? Vem outro não. Vem, eu sou o Presidente. 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 Cara, mas também não acho justo que eles dois ficarem fora da filemagia. Mas está bem ali a outra vez. Uma vez ali a duas vezes. Epa. Mas… Mais bem, eles rires... Vamos apanhar os primeiros aqui, apanhar. Primeiro então apanhar outro. Estão lá atrás, não é? Mota boa Isto não é moto pra sair Bora, bora, bora Vai, estamos a tua espera, vai, força